Fala rapaziada, beleza aqui? Fala mortal E antes de começar o vídeo aqui, mano, eu queria desculpar por não ter trazido o vídeo aí há 3 dias passados, sei lá Foi porque eu esqueci totalmente de editar esse vídeo, tá ligado? Mas agora eu queria que eu consegui editar aqui, pá Postei aqui agora, né? Então eu queria pedir pra vocês deixarem um like mesmo Se inscrever no canal, comentar suas sugestões aí de vídeos que vocês querem, tá ligado? Então é isso rapaziada, fiquem com o vídeo aí Valeu, falou e fui! Carai, mano, eu tô sim julgado Mano, é só quando volta a gravar Muta! 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 Bora, bora Pode ter uma chave aqui, pessoal Pra que é crachar? Ah, rapaziada, lembrando aí, deixa o like, inscreve no canal, passa no canal dos amigos Mas aí, passa no canal deles aí também E dê sugestões de vídeos, vocês querem parte 2 desse aqui, porque tem 3 capítulos, né? Não, 2, 2 É 3 capítulos É 2? Oxi, é 3, é 3, é 3 É 2 É 3? É 3, é 3, é 3 É 3, tá bom, é 3, é 3, é 3 É 3 tirando nos modos sem ser Nightmare Não, mas aí, acho que o primeiro capítulo é mesmo desse aqui, velho é você só escala no meio duvido duvido vai lá no meio ah vou sim olha na minha cara não vou lá porque tá travado temos aqui uma árvore borsakura temos aqui um ultimaro tô she likes também não sei o que tá escrito ai tem aqui poxa olha o tanto de mochila saquear oi porra to gravando gabi spoiler mano pelo amor de deus eles vão sair desculpa 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 rapaziada eu vou assinar o celular pode ai meu deus ai meu deus ai meu deus caraca o time quem não conhece o mortal e ele é do tamanho de saber aqui e tal é verdade visão que é verdade mesmo eu tô em choque eu tô em choque eu tô em choque alô time alô alô ai pessoal do youtube pode ler ai tá ai manda ai nos comentários a moralzinha né agora chegou a hora de nós e ir pra aquela parte mesmo aquela parte desgranenta vamos lá ai rapaziada acabou o vídeo aqui tá ligado ai socorro socorro não dá pra sair da porta time ai quer ser obrigada a gravar essa merda tá ligado essa merda não essa merda não não consegui não consegui pelo amor de Deus é ele também tá pagando ganhando bem né time que mal tem pode chorar crazy meu deus ai caralho mano dá pra ver só o foguinho do crazy mano meu deus do ai tamo no tempo do shaolin agora é pandemia 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 casa do crazy ai minha tropa tipo assim tá ligado se eu começar a xingar tudo quando eu tomo assusto a culpa não é minha aonde vem de mangá ai 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 tímido a 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 uso a a o o é uma porta escondida olha aqui o mortal vai na frente não sei se você morrer tem que morrer tem que ser você via o silêncio meu deus mano mano se eu morrer se for eu tô falando sério pera pera eu morri eu morri eu morri eu morri eu não me assustei ainda bem parça fechou eu vi ela só que eu não e aí calma primeiro a gente tem que explorar essa casa começa o cara vai logo não tem não tem não tem não tem não tem não já passou por aqui é só ir reto é para não tropeçar aí bora moleque bora de costa moleque bora parça vai reto mano meu deus nem nós aí eu achei que só vocês já me enviado e voltamos pessoal meu Deus voltamos aqui é meu Deus estamos aqui estamos no labirinto aqui de novo rapaziada. E vamos tentar passar agora. E, ó, novidade, hein? Resgata o nosso amigo Kaique, né, Kaique? Dá um salve. Gabi morreu, Gabi? Aqui, ó, ele aqui, ó. Não é esse cara aqui, não. É esse boi aí, ó. Não aguento falar, não aguento falar mais, escutar bagulho de água, velho. Fim correr. Mano, vou botar lá direita, lá, morro. Direitinha, 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 descria. Direitinha, que cê é louco, ó. Só quem tá ligado aí, só quem é otaku tá ligado que direitinha faz. Ai, que susto. Moro o Timário versão feminina. Olhe o seu amigo de Deus. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Ui, eu esqueci o meu. Eu esqueci o meu. Curitão. O meu. Vai, é a música pro CV. É, é o CV, enfim. Tianta bem, não sei. Joaquim Po, Joaquim Po, Joaquim Po. Joaquim Po? Vai, Kaique, vai, Kaique, vai, Kaique. Vai, 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 na frente trabalhando. Vai, 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 no três e aí nós falem. Ai, vai, Kaique, bora, Kaique. Morremos. Morremos. Morremos demais, morremos mais F. É, tem que brilho, caique, teve brilho, tem que brilho. Acha noinho, é, fi. 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 Acorda. Entra na minha. Oh, vilareja do rezente. Ai, corre. Volta. Fodeu, fodeu, fodeu. Eita, velho. Tá lá, bico, tá lá, bico, tá lá. É aqui, mano. É aqui. Eu sinto, eu sinto. É aqui. Pô, deu. Morremos. Não sei de onde ela tá vindo. Meu comentário é pro trás. Tá, 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 tá. Caralho, meu corpo correu! Ai, meu corpo correu! Ai! Que pariu, viado! Mas então, pessoal, se quiserem parte 2, comenta aí, deixa o like, viu? Se inscreve no canal também. Não aguento mais esse jogo, mas se quiserem parte 2, estamos aí. Se quiserem a participação dos amigos aí, também comenta. Pede não, pede não, pede não. Não tem isso, não tem isso. Mas é isso, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado aí da volta aqui, né? E esses caras falam muito. Então, valeu, rapaziada. Tchau!